Nossa, já começa assim? Aqui é só pra ter um refresh, só um refresh, ó. Ó, fraquinho, fraquinho. É, fraquinho. Nossa! Ó, aqui no meio ainda tem a possibilidade de botar o pé nesse apoio aqui. Ó, pessoal, a gente tá subindo a hora que chegar no topo e conseguir ver a sua direita ou melhor, de frente, a gente já vai ver o trilho da macro, que a gente vai andar logo mais tarde aí. Nossa, a macro é muito grande, caraca, dá pra ver tudo daqui, né? É grande também, muito grande. Caraca, ela começa lá do outro lado, cara. Segura agora o frio, hein? Frio na barriga. Ó lá, ó, macro ali na frente, ó lá. E agora é toda fraca, hein? Caraca! Uhu! Uhu! Ohhh! Uhhhh! Uhhhhhhh! Uhhhhhhh! Animation e Froko Got her! Hey! Yes! Yes! Oh very funny! Woohoo! Ahhhhhhhh! Ahhhhhh! Aaahhhhh! Ahhhhh! Woohoo! Woohoo! Ohhhh! Nossa! E aí? O que voou? O que voou? Sério? Aonde isso? Nossa, vou te falar. Animal, hein? Irado.